Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa plaquinha imitando madeira, né? Mas ela é feita de papelão, gente. Tinha aí um pedaço de papelão que veio num lençol que eu comprei, se eu não estou enganada, e eu guardei esse papelão. E aqui ele tem a medida de 30 por 30, então eu dividi ele em três partes, né? Ficou 10 centímetros por 30. E depois que eu cortei essas três partes, eu colei uma em cima da outra. E eu usei a cola branca. Essa ideia de colocar o papelão aí em cima do outro, né? Uma parte em cima do outro, que é para dar mais uma fortalecida, né? Para ela ficar bem forte. Porque o papelão ele é mais flexível, e com três partes dele, com certeza não ficaria flexível. Ele realmente ficou parecendo um pedaço de madeira. Essa é mais uma ideia da gente reutilizar aí o que iria para o lixo, né? E transformando aí em um objeto de decoração, mas com uma função, né? Porque ele vai ter uma função. Eu vou pendurar chaves, mas a gente pode pendurar qualquer coisa que a gente quiser. Até um pano de prato. A gente pode pôr na cozinha, dependendo do tema, né? A gente pode pôr na cozinha, no quarto. Dependendo do gancho que você pôr, você pode pendurar até uma roupa, uma toalha, um pano de prato, não sei. Enfim, isso aí vai ficar a seu critério. E aqui eu estou pintando com a tinta PVA. É uma tinta de parede, que eu fiz alguns meses atrás, com a técnica chalk paint. Eu acho que é assim a pronúncia, eu não tenho muita certeza, gente. É porque eu não sei falar nem o português direito, né? Imagina o inglês. Mas enfim, a técnica é você mistura o gesso com a tinta. Eu vou deixar aqui nos cards, mostrando como foi que eu fiz num outro vídeo. Ficou muito interessante, ela está durando até hoje. Eu usei, passei duas demãos, né? Que é pra ficar mais bonitinho, né? Mais bem pintado. E agora eu pego essa massa corrida, que é aquela massa que a gente passa na parede, né? E eu passo aí nas extremidades também, pra poder nivelar. Porque um papelão em cima do outro ficou assim... Não ficou nivelado, né? Então, eu fecho com essa massa corrida. Depois que seca, gente, fica muito legal. Parece realmente que está tudo certinho. Mas é pra ficar um acabamento bonitinho, como eu sempre falo, né? Mas se a gente não tiver a massa, também não tem problema, não. Você pode botar papel, pode botar só a cola, né? Mas aqui eu tenho a massa, então. Eu passei a massa nos quatro lados. Pra nivelar. Pra ficar bem reta. Deu pra entender, né? E agora aqui, com o pincel, molhando assim um pouquinho da tinta, eu faço umas divisórias. Como se fossem... Pra depois ficarem parecidas com tábuas. Pra realmente simular que é uma madeira. Em várias ripas, né? Na verdade, ripas. E cada ripa dessa aí, eu ponho uma cor. Claro que você pode pôr uma cor só, né? Ou a da sua preferência. Aqui eu gosto mesmo de coisas bem coloridas. Bem alegres. Então, eu pintei cada uma de uma cor. Aí tá as divisórias. Como eu mostrei. E cada uma eu pintei de uma cor. E é uma pintura... É assim, bem grosseira. Não é aquela pintura certinho. Claro que se você quiser pintar certinho, também pode. Vai ficar muito bonito. Mas eu quis pintar assim. De uma forma bem rústica. Pra dar um ar de desgaste. De coisa mais antiga, né? Quando eu estiver mostrando aqui a parte da frente toda. Vocês verão. Eu passo o pincel. Assim, bem fraquinho. Não forço o pincel, né? Pra ele ficar como se ele tivesse... Como se tivesse... Como eu posso dizer... Vamos dizer mal pintado, né? Porque o desgastado já ultrapassou a tinta, né? Então, a ideia é essa. Eu acho que aqui eu repeti um pouquinho o vídeo. Mas logo, logo vocês entenderão. Como eu já falei. A gente vai pintando. Assim, cada linha dessa equivale a uma cor. Então, agora eu vou preenchendo as cores. Aí eu passo o vermelho. Também passo o azul. Passo o verde. E passo o amarelo. São essas quatro cores que eu escolhi. Como vocês estão vendo aí, ó. Eu não pinto muito certinho, não. E depois que eu acabo de pintar as cores. Eu venho alternando. Aonde era vermelho. Eu dou uma sujada do pincel amarelo. Na tinta amarelo. E passo lá no vermelho. Tipo assim, né? Aí a outra tinta é verde. Eu vou no vermelho. Sujo o pincel no vermelho. E passo lá no azul. É só pra ficar bem diferente. Uma coisa bem diferente. Eu gosto dessas coisas assim. Eu sei que é uma questão de gosto. Nem todo mundo gosta. Mas eu gosto de fazer esse tipo de pintura. Então, fica aí essa ideia pra quem gosta também. E depois que eu termino, gente, de pintar. O que eu faço? Eu vou lá fora. Do lado de fora da minha casa. E passo um verniz. Primeiro que pra segurar mais a tinta, né? E depois pra dar um brilho. Porque ela fica bem brilhosa. Se você também não quiser pôr. Não tem problema. Eu coloquei porque eu gosto daquela... Como se fosse uma tábua inserada. Mais ou menos assim. E ficou muito bonitinha também, gente. Eu gostei muito. E esse trabalho, você não precisa fazer só no papelão, né, gente. Você pode fazer em qualquer peça que você queira. Numa lata, numa garrafa. É porque eu quis realmente aproveitar o papelão. Então, gente. Agora eu faço uma divisória, né? Uso o preto com o pincel mais fino. Pra demarcar as divisões. Porque com a tinta ela some, né? Conforme você vai pintando, elas vão sumindo. Aí eu fui dar mais uma demarcada pra fazer um sombreado com a tinta preta. Se você tá gostando aí dessa ideia, deixa aí o seu joinha. Não esquece, não. Tô sempre dando ideia aqui de reutilização de materiais que iriam pro lixo. Aí, gente. Isso aí eu tô do lado de fora. Ficou um pouquinho... O sol atrapalhou um pouquinho. Mas é só pra mostrar que eu coloquei o verniz. Se você tá gostando aí, deixa aí o seu joinha, o seu like. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Aí agora eu pego esse stencil com a palavra atelier. E eu meço mais ou menos assim, onde tá no meio da plaquinha. Pego mais um pouquinho de massa corrida. E preencho as letras com essa massa pra dar um relevo. Pra quando eu tirar o stencil, ela ficar em alto relevo. A palavra é atelier. Porque eu vou deixar lá no meu atelier. Lá eu posso pendurar não só a chave, né? Mas eu posso pendurar uma chave de fenda. Posso pendurar um pincel. Eu posso pendurar a minha pistolinha de cola quente. Posso pendurar qualquer coisa. Porque esse pininho que eu vou pôr aí, ele suporta um peso legal. Então, gente, aí eu passei assim com a mão mesmo. Porque com a colher eu tava tendo dificuldade. E agora eu retiro. Também eu tive um pouquinho de dificuldade de tirar. Mas aí a gente dá o nosso jeito, né? Ó. Levanta aí, ó. E tira, pronto. Sai a palavrinha perfeita. Atelier. Esse pininho aí, gente, eu já, eu tinha em outro, no outro porta-chaves. Então, eu quis aproveitar. Ele era de MDF. Então, ele pegou a chuva, né? Molhou. Então, eu quis aproveitar esse ganchinho aí. Passei uma cola pra dar mais também uma, uma reforçada. E esses pininhos, ó. Eu coloco, são três que eu tenho. Coloquei nas extremidades e um no meio. Ele tem um, tipo uma agulha, né? Então, a gente encaixou aí bem, ó. Depois eu dou umas batidinhas com... Com um alicate. Que era o que eu tava aí na mesa. Pra poder encaixar melhor. Na verdade, gente, eu ia colocar garfos. Mas eu não conseguia entortar os garfos. Então, eu preferi colocar isso aí mesmo. Mas com garfo também ia ficar muito legal. O garfo entortado, depois você ia lá e pendurava qualquer coisa que você quisesse. Então, gente, essa é a ideia. Gostou? Deixa seu like. Pode fazer comentário. Faça perguntas que eu respondo. Se inscreva no canal e compartilha aí nas suas redes sociais também, se você gostou dessa ideia. Não precisa ser ateliê a palavra, mas a palavra que você quiser. Cozinha, banheiro, enfim, qualquer coisa. Ok, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado.